Lembre-se, em um tempo não muito distante nos mantinham calados. Lembre-se, em um tempo não muito distante nosso lugar era apenas em casa. Lembre-se, do porquê celebramos essa data. Quem é que vai ganhar? Nós! Nós somos muito mais fortes do que pensaram. Unidas conquistamos nosso lugar de fala. Mas nada para por aí. A luta continua dia após dia. A gente não vai sair daqui sem o que a gente quer. E o que a gente quer? A vitória! Testemunhe a nossa vitória. TCL, patrocinadora oficial da Seleção Brasileira Feminina.